E agora eu fiquei do ciento de costa, tirando onda no camaro cor-de-rosa. Olha o tiro, olha o tiro! Para gente, para! Para seu policial, para! Para policial mulher, tá sofrendo? Para! Para gente, para! Ai meu Deus, não mata a policial mulher não! Aí, ela é minha namorada? Não! Eu te amo! Desculpa, 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 perdoa! Qual que é o seu nome? Perdoa cara, perdoa! Não, não, é verdade, é verdade! Problema resolvido, ninguém briga aqui! Ninguém briga, ninguém discute aqui! O problema está resolvido! Libera essa moto aí! Quer? Libera a moto para eu montar! Libera, libera cara! Eu vou morrer! Está trancada! Está nada! Aí, vai, vai, vai! Nossa, a bala está chambrando aqui, macho! Opa! Você está bem? Estou bem, Yasser! Estou bem, também! Você por acaso viu o Tuca? Que Tuca? Espera aí cara, falando com ele aqui! Espera aí! Ei! 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 Você viu o Tuca? Que Tuca? Aquele que deu uma bala na tua nuca! Cara, tira não! Fiquei com dó! Fiquei com dó que eu estou bonzinho hoje! Valeu, valeu! É nóis! Valeu, bom trabalho! Aí cara, você tem algum carro para me vender? Aí eu estou andando de costa, no Camaro, cor de rosa! Mas eu queria mudar um pouco a cor do meu carro! Quer o que? Queria um carro de outra cor! Você não tem um carro para me vender ali? Ah, me vender ali um carro! Um carro para você me vender, para você fazer um negócio comigo! Não sei, você quer qual carro? Eu quero um carro diferente! Esse carro aí todo mundo tem? Essa moto é minha não! O carro tem que ser diferente! Se for igual, perde a graça! Atrás dos carinhos, dá furrado nele! Quer matar esse rapaz aí? Eu tenho uma... Sniper aqui! Eu só dou uma nele e eu pego essa moto! Já sei! Tem uma ideia! Tem uma ideia! Sobe lá na calçada da fama! Vai lá! Vamos atropelar a polícia! Não rapaz! Vai aqui! Você vai morrer aí rapaz! Vai lá na calçada da fama! Vou marcar para você! Vai aqui ó! Tô com uma ideia! Para nós conseguir roubar um carro bom! Bora lá então! E esse aí? Pega aí! Pega aí! Cuidado! Vai te atropelar! Vai te atropelar! Vai te atropelar! Vai te atropelar! Tá querendo o que aqui ó! Desengonçado! Já pega! Já pega! Já pega! Aí ó! Aí rapaz! E nessa safada! Tá roubando aí nessa safada! Você que tá cuidando da vida dos outros aí né curioso! Curioso! Safado! Ô rapaz! Oi! Segue eu aqui! Eu tô com uma ideia brilhante! Mais brilhante que essa tua bundinha! Ui! Segue eu aqui monstro! Pode ir vendo! Pode ir vendo! Já é aqui em cima já ó! Ou! Aqui! Vem cá! Preciso de um lugar só para esconder o carro! Aqui! Aqui! Vem aqui! Ó! Que que eu vou fazer? Eu vou deitar ali na rua! Não! Você vai! Você vai deitar ali no meio da rua! E fingir que você foi abatido! Que você tá morto! Que você foi arrebatado! Aí! Com certeza vai vir algum ladrão! Pra poder roubar as coisas que você tem dentro do teu bolso! Ou seja! Ladrão que aproveita de cadáver morto ainda pra roubar! Que ele pessoalmente tem coragem de chegar na beira da massa do Trambuco! Na beira da nossa! E chegar e dar-lhe o papo de tentar roubar o sujeito! É frouxo! Você vai deitar ali! Quando o cara for roubar você! Você fingir que tá morto! Você dá um tiro nele! Eu dou um tiro nele na verdade! Não! É você! Você! Deita lá no meio da rua! Ó! O cara matou ele mesmo! Eu vou botar essa máscara aqui pra ninguém saber que sou eu! Amigão! Te mataram de verdade amigão! Segura aí agora! Vou seguir o plano! Vou seguir o plano! Em sua honra! Em sua homenagem! Em homenagem ao amigão! Eu vou seguir o plano hein! Aqui dá pra subir aqui ó! Pera aí! Em homenagem ao amigão gente! Meteu! O cara se arrumando pro plano! Chegou um maluco e deu um tiro nele de verdade cara! Foi tão rápido! Foi tão ridículo! Coitado! Nem chegou na cidade! Acabei de acordar! O cara nem chegou! Já tomou na jabiraca! Pior que a cena foi engraçada! Você vai deitar ali! Quando o cara for roubar o céu! Você fingir que tá morto! Você dá um tiro nele! Eu dou um tiro nele na verdade! Toma! Aqui gente ó! Vai ladrão! Vai ladrão de corpo! Vai! Vai tentar roubar o amigão! Toma! 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 É dois agora! Vamos ver quem vai tentar roubar os dois! Isso aqui vai virar uma centopeia! Fala se não é! Paulo cara de pato na situação! Matador de ladrão de corpo morto! Gosta de roubar defunto! Ó ó ó ó ó! Bora! Não vem roubar defunto aqui não hein! Ó! Toma! Mataram o cara! Ali gente! Deixa eu ficar mais pra cá aqui! Senão eu tomo! Nossa a moto pegou fogo! Já tem quatro ali ó! Cara do céu! Já tem quatro! Já tá virando um gostejo ali! Você pode ver que o lugar já não é convidativo! Você pode ver que o lugar já não é convidativo! Tem quatro pessoas mortas! Três agora que o primeiro já fechou o jogo de raiva! Quem para ali vai ser o quarto de novo agora! Olha lá vem ele! A lenda! Olha essa lenda! E ele desce com espacinhos longos! Só roubou o carro! O carro pode roubar! Sobrou só dois! Olha lá! O meu medo é se esses dois aqui também apertar lá o tempo de espera! E aí não sobrar ninguém mais! E aconteceu o que eu falei! Vamos ter que mudar o ponto hein! Toma! Infelizmente o ponto é ali agora! Aí! É ladrão né gente! É ladrão tem que matar também! Vocês me perdem! Pera! Pera! Olha o ladrão! Olha o ladrão! Olha o gordão gente! Toma! Vai gordão! Olha o ladrão de morto! Nossa senhora! O gordão deu até uma balangada aqui! Ó! Ó! Esse aqui já está atiçadinho ó! 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 Já vem atiçadinho! Ó! Ele ia roubar os cara quitou ó! Não! Tem um vivo! Se ele agachar é bala nele! Se ele agachar é bala nele! Agachou! Toma! Vira! Virou camiseta da saudade! Marulho de motor! Ó! 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 Vem a dupla dinâmica agora! Nossa errei! Errei e escorreu ela! Que merda! Toma! 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 Nossa, ele tá com autoestima alta, né? Tentou me matar de pistola dali Que autoestima alta, hein, amigão? Toma Vai pra lá, ô praga velha Tá achando que é amador aqui? Tiroteio Tiroteio lá na rua, eu virei justiceiro nessa cidade agora Vou matar só bandido Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Já ribicou, tá ali, ó Sobrou só umas motos Tem um cara aqui Tem mais? Escutei o passinho dele Veio no passinho do Romano, né, maloca? Já, já perdi, já perdeu, né? Toma, bochechudo Ha, ha, esse daí pegou o que ele queria, tá? Que bala que eu dei nele Falou aí, gostei? Nesse vídeo de hoje, eu acho que merece uma saga só na trocação sinistra, viu? Só na trocação marota Eu vou dar uma almoçada ali Vou me equipar Claro, não vou deixar de sacanear os outros, né? Vou dar aquela brincada Vou dar aquela zoadinha de leve também Pra sentir a cidade Mas Essa sniper aí tá precisando Dar uma aprimorada, né? Logo eu volto aí Detalhe, gente Eu gravei isso daí há um tempão, rapaz Vocês vão ver pelos cabelos aí As diferenças de um corte pro outro O tempo que eu demorei pra fazer esse treinamento Mas sabe o que que isso mostra? Que eu jamais esqueço de concluir uma missão Deu até uma apimentada, na verdade Nunca matei tanta gente de sniper Vai vendo Ó, pessoal Já comprou? Já comprou? Já compraram? O que que tu quer? Já compraram? Já cantaram? Compraram? Voltaram o quê? Um sabonete pra vocês passarem no corpo Pra tirar esse fedor de bosta Fedor de subaco aí, ó, fedido? O que que diabo? Já comprou? Já compraram, gente? Oi? Já compraram? O desodorante pra tirar esse teu fedor de subaco aí, ó Fedido O povo pega a pilha lá Fala aí, ó, fedor Nossa, me matar Vamos matar Aí não, aí não Ele vai ver só, rapaz Eita, carro me seguindo Segue mesmo, ó, fedido Ô, comedor de canjica estragado em Bolorada Você pode emprestar um carro pra mim? Essa moto? Pode ser Passa pra cá isso aqui Toma Obrigado, obrigado E vamos iniciando mais um dia Minha turma do Brasil Baranel Rapaz, eu não sei o que é a nossa moto O louco Aí, ó Ah, 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 rapaz Ah, toma Toma Toma, rapaz Sério que esses caras não viam entrando no morro desse jeito? O bom daqui É que aqui não cai de moto, cara Uma moto Ih, olha os caras tudo armando Vou matar eles Hoje eu tô por conta do zaramba Rapaz, essa arma é boa mesmo, rapaz Gente, fica dormindo aí na favela, pessoal Aqui é o teletamba e assassino do meio-dia Passando meio-dia e no mato Mas adivinha, agora é meio-dia Acredito que agora é meio-dia, gente? Com licença, quer fazer um negocinho aqui? Peraí, rapidinho Isso O ADM tá vindo Tenho medo de ADM não, ô, mocorongo Do jeito que vocês é bandido e mata os outros, eu também sou bandido e mato vocês É a lei da selva Pouco sobrevive Fazer o que, né? Vai segurando, moleque Olha o que nós tem pra gastar Olha o que nós tem pra gastar Chama com a roda Vem na rebitada É o Paulo da bundinha branca Vem Ui Você é louco, vagabundo? Você quer matar Paulo Plínio? Você quer matar Paulo Plínio? Peraí só, rapaz Tentou meter bala em mim ali Quer ver se você viu só? Correu, né, vagabundo? Dois numa lapada só Só pra começar essa tarde Quase morri aqui Essa moto é minha, ratão Rato nada Tá parada, tem que usar Vamos parar pra conversar, então Para pra trocar aquela boa ideia Vamos, para pra trocar aquela boa ideia Sim Eu sou eu, ué Não posso mais? Toma Vai puxar, você vai puxar arma pra mim, né? Ah Tem um... Eu tenho desgraçento aqui, rapaz Essa aqui acaba com a vida De qualquer uma na cidade A outra moto que eu tava mais cedo era ruim Essa aqui é minha O moleque ia chumbar eu, turma Ia chumbar eu Minha turma, eu vou falar um negócio pra vocês, cara Eu quero confusão nesse vídeo de hoje Eu tô caçando confusão Pra treinar a minha bala O meu tiro de sniper, rapaz Então o propósito de hoje É causar com essa arma mesmo Hoje não tem contexto Só tem que matar Vamos matar o piloto daquele helicóptero ali, ó Que aquilo ali é bandido de primeira Ah, o vidro é blindado O vidro desse é blindado É sem sorte Sem sorte Olha ali dois assaltantes ali, ó Esse daqui já vai pra vala também Ah, vagabundo Eu vou matar o máximo que der Hoje eu não quero nem ver Não quero saber se é inocente Se não é Se é bãozinho Se não é É bala e todo mundo cai sniper Sem exceção Ó, a bala tá comendo Lá naquela ponta Lá, ó É tudo bandido, ó Oi Vamos eliminar a bandidagem Ó, aquele ali tá rodando Pra todo lado, ó Vem, vem que eu vou te matar agora Vem Tá teleportando, né E virou estatística Paulo Sniper Na situação, rapaz Vamos eliminar a bandidagem Isso aqui é tudo vagabundo, cara Aí, ó Vagabundo Tudo vagabundo Tem mais? Vem que é o Paulo Sniper, cara Vem Vai que mata, né Ó Bandidagem Bandidagem É bandidagem isso aqui Bandidagem tem que matar Eu brinquei ali falando que é inocente também Mas não tem inocente aqui não, turma Aqui é o seguinte Esse povo que passa aqui nessa avenida Aqui, ó Tá tudo indo pro abate O abate do Paulo sai antes Então já sorta a perebenta neles Que ele já fica no chão do jeito que eles vieram mesmo Aqui já fizemos um bom trabalho já Vamos procurar mais peidão Cabeça de bunda Ó o peidão cabeça de bunda vindo aí, ó Tentou me atropelar ainda Ó, mirando a arma em mim, mirando a arma em mim Toma! Ah pá, lá o ladrão pichurucu A taxa de assalto na cidade vai reduzir em 200% Depois do Paulo Teletubb estar aqui nessa presença hoje Ó, tem bandido de carro Cadê a bandidagem? Eu ouvi, hein Vou ouvi Olha lá, olha lá, olha lá O punhado Polícia Aqui é milícia também É tudo bandido, né, gente Cadê? Polícia também Tudo sem vergonha aqui nesse jogo Ó, o primeiro tiro, hein, turma Primeiro tiro Como é que ele não morreu? Agora morreu Menos um Tem tiro vindo do lado esquerdo agora, pessoal Ali, ó Vamos lá eliminar Olha lá, olha lá, olha lá O coquinho pontano Eliminado Olha lá, gente Lá naquele lugar que eu tava, ó Nossa Aquela última ali Eu deitei dois numa só Menos quatro Opa, tiro Opa A bala tá comendo Por aqui Ali, ali Não tá mais Morreu 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 Esse aí foi a tro... Opa Para de matar os outros, vagabundo Eu cheguei aqui pra fazer a mudança nessa cidade Vou te falo pra presidente Eliminando a bandidagem da cidade Para um futuro e um bem melhor Ai, essa foi gostosa Morreu dois e um na pilotagem ainda Toma, lambão Ó, outro, 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 outro Será que dá pra pegar? Sumiu na lapa Ó, tá vindo uns tiros dali Vamos causar ali agora Nossa, tô adorando isso daqui, turma Só mata Só tirinho gostoso É satisfatório, né, cara De ver a bala Pegando assim Ó, tem mais ali Mas deixa eu subir pra riba aqui Aí, fica na negativa Olha lá, atirando em todo mundo Atirando em todo mundo aí Sem vergonha Aqui ninguém é amigo de ninguém, não Chegou pra roubar lá Desceu do carro Felizinho Bota o replay aí, editor Toma Já foi Polícia que ele tava Já foi também Tem que dar uns tiros desses, né, turma Se uma hora Imagina seu mato A cena linda que vai ser Lembrando Quem tá aqui Tá tudo pro cacete Eita, deu até um tiro aqui Quem tá aqui Tá tudo pro cacete Tá tudo pro cacete Viu? Ai, Paulinho Você tá matando os outros À toa Se você não mata eles Eles te matam Ó, tá vindo uns tiros Mas aqui nessa montanha Já não tá ficando legal, não Cadê? Vamos mudar o local Vamos pra frente ali agora Eu queria saber Quantos já foi Nessa brincadeira aqui O número Comenta aí No final do vídeo Quantos eu matei Vamos ver se você escontou Cadê? Tá alguma tiraiada Pra cá Ó, aqui já tá limpo Já eliminei tudo Tá sobrando mais nada Tem uns polícia Qual que é da polícia aqui? Que isso é que eles querem aqui, hein? Para aí, ô seu palhaço Vamos ter uma conversa legal Aqui, amiguinho Do peito Ih, polícia virou um tongo Pra lá Chegou a hora Da etapa final Matar o máximo Que puder Atrás da árvore? Bem que agora é etapa final, rapaz Olha o cara atropelando o outro Olha lá Morre não, ó praga Esse do carro também Tá muito forgadinho, né? Ó, capotou, capotou Meu sorte vagabundo Opa Eita, tá de colete Aquela ali, tá? Tá de calete Você tá de calete, bebezão Tá de calete Aqui é o palo matador Louco, louco perturbado Tá de calete Mas não tem problema Você ficar de calete, não Eu vou te pegar assim mesmo Se eu fiz em tudo E lá se foi um homem de colete Próximo Manda na pista Vai, faz a fila E vem um de cada vez Bora de fuzil agora, gente Bora de fuzil Bora meter peneirada de fuzil Bora meter peneirada de fuzil Pra vocês aprenderem como é que se faz Bora dar peneiradinha Vem em mim Vem em mim, seus bocó Você vai ver agora Eu tô melhorando na bala, cara Esses vídeos dando tiro aqui, ó Me ajudou demais na evolução Só que tá piorando na pilotaque Vai na bala Na bala Nossa, olha o pessoal morto ali O que será que aconteceu, hein, gente? Aconteceu alguma coisa ali Ali, ali, ali Rodou, hein, polícia Lugar errado Na hora errada, parceiro Ó, morreu ali, ali Agora não, tem que ganhar ação, mano Vou roubar as coisas desse bobo aqui Perdeu, hein, bobão Perdeu, hein, bobão Só precisava de umas balinhas a mais aqui Vamos pegar bala aqui também, né? Ih, outro que tola Ai, vou morrer Olha a minha vida, gente Ruim Nossa senhora, cara O pior que o dano é que ele pega estranho, cara Mais um tiro aqui, eu morria, tá? Esse carro tá me seguindo, hein Ah Ixi, eu vou morrer aqui, hein Vou morrer aqui, eu tô com pouca vida Deixa eu limpar o campo Tô sem bandagem, tô sem colete Matei, matei o polícia que tava armando ali Vem pra guerra, polícia Vem pra guerra, seu polícia Tem inimigo, eu sou... Eita, lá ele Tem inimigo, rapaz Tem outro, tem outro, tem outro Não gostei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau